Levanta a mão geral aí, quem quer energia boa, quem quer ir mais boa, levanta uma mão aí família Deixa eu puxar o grito, deixa eu puxar o grito Aê família levanta a mão aí por favor, geral, geral Aê primeira vez na Estudantes, quero ver geral com a mão pro alto mano pra ficar bonito Esse grito vai vir forte hein Aqui só tem cria que não tem criado, meu olho de gato só brilha no flat Vem, mata esse cara no trap, mata essa mina no trap Aqui só tem cria que não tem criado, meu olho de gato só brilha no flat Vem, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Boa noite rapaziada, tamo juntão Já começar de zoar, não cê tá ligado que isso é, Garulhos não é Disneyland Sua camisa é da Pantera, cor de rosa, sua cara é da Craculanja Tá ligado, é de improviso, fica tranquilo, não tenho falha Hoje é só Rafael, os maluqueiro vem matar as patricinha do Maia Tá ligado, isso é hip hop, não vem pra agarrar de machismo Tá ligado, isso é batalha, isso é rima, não vem de cinismo Tamo junto, você tá ligado, o bagulho é louco que você moscou Isso é batalha do estudante, você aluna, eu sou diretor Ah mano, eu chego na batalha, é claro que cê toma tapa Hoje você tá se ferrando porque cê julgou o livro pela capa Mano, será que você tá vendo que aqui já não tenho gracinha Bate de frente comigo porque hoje cê vai morrer Para a patricinha, ah, fala que eu sou patricinha Sabe aqui que eu corro, fala que eu sou patricinha Mas nunca te vi pisando no meu morro Ei, mano eu vou te matar, ah, ah Vim só pra te estressalhar, ah Cê tá ligado, o bagulho é muito louco Falou de livro, cês percebeu Eu não vou jogar o livro da sua capa Com a sua artista, eu escrevo o meu Tá ligado, pode pá Bagulho é louco, essa aqui é a lista Melissa, eu sou maloqueiro Cabocinha, ela é patricinha, filha de polícia Ah, fala que escreve o seu Mano, cê corre perigo E tudo bem, cê escreve o seu Mas cê tá olhando do seu amigo Ah, ah Sabe que eu falo pra você, né mano Que aqui eu tô bem Cê fala, mano, que eu sou filha de polícia Que a polícia vai tomar no cu E você também Polícia vai tomar no cu Ela falou que vai me dar um tapa Tenta me bater, Bolsonaro faz isso com a população A vida toda e nunca arrumou nada Tá ligado, o bagulho é muito louco Fica tranquilo que eu sou maloqueiro Nós é ligeiro e cabreiro Eu vou te bater porque tá ligado, nós é roeiro Mano, cê não bateu de frente Sabe, mano, que é que você é um otário Você não tem um argumento bem coerente Ele e a Bela vão falar sobre o Bolsonaro Ah, mano, cê já tá vendo que cê não aguenta Sabe que é que a Aline aguenta Mano, cê não tava batendo de frente Aqui nesse mic quando eu tenho no alto tune Mano, você não sustenta Faz muito barulho pra essa banda, galera Oh my god E aí, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do caixa baixa Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Aline Tem, tem, tem Aline 1 a 0 Aline 1 a 0 Versus Menor Sanche Brota, brota Brota menor E aí, família Vamos levantar a mão de novo Pra ficar bonito daquele jeito Solta o beat, brabo Aê, 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 aê É batalha da estudante Um atacou, tu responde A platéia quer o quê? Solta o beat É batalha da estudante Um atacou, tu responde A platéia quer o quê? Solta o beat É o menor só X nessa batida mano, já chego a improvisar Não se liga parceiro que agora aqui eu sou CC Troca o vulgo, é menor chance Não tem segunda chance que a vida não tem replay Cê pegou a visão irmão, olha a construção Sabe que agora é nesse instante Pois a vida não tem replay, já dizia crioula que é rua Vou cortar sua cabeça, não existe segunda chance Então demorou, minha vida não tem replay, sua rima tem, já escutei essa umas mil vezes Meu mano, você tem que trocar, não, tô entendendo, você quer chegar aonde falando da minha vida Meu mano, acho melhor você abaixar sua crista, porque mano é certeiro, não vem cantar de galo aqui no galinheiro Ei mano, não tô falando da sua vida, rimando agora sem caô Vou falar da vida do menor Sanches em cima da batida, seu tempo acabou O meu tempo acabou da hora, meu mano, é melhor você fazer o seu Sabe por que é melhor você fazer o seu? Porque eu tô no meu corre e cê tá se preocupando com o meu Não mano, tô fazendo o meu, pra todos os favelado ver que na batalha eu não faço besteira Pois em dia hoje eu não ando com roupa da moda, mas o ano que vem vou estourar e rechear minha carteira Vai encher a carteira, fudido, artista da Condizila, nunca vi MC falido Meu mano, você não é da produtora grande, cadê o seu cash, cadê que você se expande? Ei mano, olha aqui tem um porém, sua artista da Condizila, hipocrisia, quem cuidou da vida de quem? Aê mano, vai se fuder no sapatinho esse é menor Sanches, menor Zé Povinho Não é Zé Povinho, não é Zé Povinho, meu mano, agora eu tô no meu caminho, tô no meu caminho, meu mano Caralho, eu tô te amassando É isso E aê família De verdade, esse é o corre Bagulho é foda Vamos animar e vamos votar, certo? E aê, vamos focar, certo família? Foco, foco, foco Chama Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Iaguinho, a minha direita Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Menor Chance Iaguinho e Aline, MC, próxima fase, máximo respeito em receber vocês a primeira vez na batalha, certo? Certo